Ô moça, tu vai pra onde? Vai pra onde? Ah, é que eu queria saber da tua vida mesmo, viu? Não é nada não. Ô gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui em Feira de Santana, vai ter o famoso after. O que é o after? É o arrastão com o Tiago Aquino. Aí eu queria saber do povo assim, quando eu falar que vai ter o after, será que o povo sabe dizer? Será que o povo gosta de quê? Eu vou saber agora. Você não tá sabendo que aqui em Feira de Santana vai ter um after? Não, não sei o que significa. A dança acabou no céu, chegou no céu. Tem que morrer pra dançar? Não, eu vou morrer no papai do mundo. O céu é sua vitória, sua glória. O que é que o senhor acha do after aqui em Feira de Santana? Ele já está me sentando, não sei o que isso não. É um arrastão no circuito Maneca Ferreira com o Tiago Aquino na segunda-feira. O povo já tá arrastando, feiremos, 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 feiremos. Eu vou arrastar, mas eu vou arrastar. Quero trabalhar pra meu Jesus, levando a palavra com amor. Se quiser, ele salva. Eu já tô dançando. Não, não, não. Eu já tô dançando na igreja. O povo não dança na igreja, vá. Continue. Trabalhar, não, não. É pecado. O senhor acha que não é bom pra vida, não? Não. Por quê? Que a solução ser humana é Jesus Cristo. É? Te adorou. Isso que te agrada. Você tá até comigo a música da igreja? Ah, não sei, não. O que tá sabendo o que aqui em Feira de Santana vai ter um after? Não, tô sabendo não. Você sabe o que é? O que que falou isso? Você sabe o que é after? O senhor sabe o que é isso? Você sabe? Eu não. Um after? É o que after? Uma coisa muito boa aqui pra Feira de Santana. O que é que você pensa sobre isso? Eu não sei. Explique aí o que você sabe. É um arrastão, menino. Com o Thiago Aquino na segunda-feira. Ah, é? É um arrastão. Com o arrastão. Eu tô no 40, hein? É, como é? Como é? Vou até... Oh, oh. Eu tava começando a me fazer. Desculpa. Não, mas me fala aí. Você não vai pro arrastão, não? Não, eu vou não. Por quê? Porque eu sou a Vangélia. Então me dê um quilo de tomate aí, vai. Um quilo de tomate? Hã? Dez. Quanto? Dez quilo. Tá vendo aí? Não sabe o que é afra, mas pelo menos eu estou matando a fazer minha salada. Dez. 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 Como é que vai dar as coisas que eu gosto de fazer? Tomate? Mil grau. Me quero! Oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe o que é afra? Eu não. Eu não. É uma coisa boa. Você acha que o povo vai gostar do ácido aqui em Ferreira de Santana? Faz, sim. Tem muito tempo que não tem. O Thiago Aquino. O Thiago Aquino. Vai ter o quê? O Canário? Como é? O Canário tá chegando, chegando e pra arrasando. É como é? O Canário é mais de outra coisa. Mas é. Muito tempo que eu sou seu homem na pista. Você gosta? É demais, Ave Maria. O Micareta. Um arrastãozinho é bom demais. Como é? Como é? O Canário tá chegando, pegou me braço. Tá chegando. Isso é isso. Tu sabe o que é que em Ferreira de Santana vai ter o af. O que é que você é vendido? Tá queimando. o que é isso eu vou não é evangélica cantamos da igreja de adorar é o que isso eu não vou não vou perder na rua comendo os quiabos deixa eu te falar o que você acha de um aftec que está vindo para a feira de santana não sei o que é o arrastão com tiago aqui no último de segunda-feira não não curto muito não porque eu sou evangélico então cantei para mim também que adorar é o que isso tenta me dizer eu não vou não vou perder a cebola me bloqueia eu não aguento mais eu sou um erro que dá certo vai trabalhar vai trabalhar tchau e bloqueia vida tu sabe que aqui em feira de santana vai ter um aftec vai trabalhar na empresa como é que fala assim ó eu gosto de fofoca tu também é assim é meu parente o negócio de fofoca você já fala uma coisa o senhor sabe que as feiras de santana vai ter um aftec não é não é a after pós festa com tiago aqui no a 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 l Falou em inglês, eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Agora eu tô sabendo. Repita comigo, after. 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 Não, repete. After. 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 Maria, tu feijou pra não me dar um pouco? É, não. Foi sim, ele feijou pra não me dar um pouco. Os dois da fé. Eu tô sabendo que aqui em Feira de Santana vai ter um after? Não. O senhor vai pra Micareta? Não. O senhor é casado? Solteiro. Vá pro after da Micareta de Feira que o senhor pode arranjar uma namorada lá. Me diz uma coisa, como é que o senhor ia paquerar uma mulher se tivesse assim na rua, na Micareta? Só ver ela e depois eu gostei muito de você, você é muito bonito. Ai, tá, pô. Vai terminar de almoçar. Coma. Coma aí, coma aí. Não, não quer comer não. Não, come mais. Come mais. É. Bota mais um pouquinho na boca aí. Você vai? Vai. 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 Vai.